Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e neste vídeo eu vou ensinar como baixar a ISO original do Windows 10. Utilizando aqui a ferramenta da própria Microsoft, você tem a opção de já instalar num pendrive, para dar boot em um computador para fazer a instalação e também tem a opção de baixar a própria ISO, para poder, por exemplo, instalar em uma máquina virtual. Eu já estou aqui no site da Microsoft, o link do site eu vou deixar na descrição do vídeo para você acessar. Aqui nós temos a opção de fazer a atualização para a nova versão do Windows. Se você já tem instalado o Windows 10, você pode fazer a atualização. Mas neste vídeo eu vou aqui na segunda opção, que é para instalar o Windows 10. Você clica em baixar a ferramenta agora, inicie o download, eu vou cancelar, que eu já fiz o download dessa ferramenta. Executo então a ferramenta. E aqui nós temos a opção de atualizar este computador agora, que não é o caso, né? Eu vou selecionar a segunda opção, que é criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. Clique em avançar. O padrão já está selecionado aqui, usar as opções recomendadas para este computador. Se você desmarcar, você pode alterar as configurações, como o idioma, a edição, no caso é o Windows 10 mesmo, e a arquitetura, que pode ser 32 ou 64 bits, ou ambas. Neste exemplo aqui, eu vou deixar 64 bits. Clique em avançar. E aqui nós temos a opção de instalar na unidade flash USB, como pendrive. São necessários pelo menos 8 GB, ou um arquivo ISO. Eu vou deixar então marcada a primeira opção, para você aprender como criar então um pendrive de boot com Windows 10. Clique em avançar. Eu tenho um pendrive plugado neste computador, e o sistema já detecta aqui o meu pendrive. Uma informação importante aqui, gente, os arquivos em sua unidade USB serão excluídos. Para manter estes arquivos, faça o backup deles agora em outro local. Ou seja, o pendrive que você for selecionar, não pode ter arquivos importantes. E verifique se a mídia que você está selecionando, é a correta. Para continuar então a criação do pendrive de boot, você pode clicar em avançar. Este então é o modo para você instalar o Windows 10, nos computadores, dando boot pelo pendrive. Vou clicar em voltar. Agora eu vou selecionar aqui a segunda opção, para baixar a ISO. Essa ISO pode ser gravada em um DVD, ou ser usada em uma máquina virtual para fazer a instalação do sistema. Clique em avançar. Eu posso selecionar aqui o local onde será salva essa ISO. Exibindo a mensagem aqui, para usar essa ferramenta, você precisa estar conectado ao Windows, usando uma conta de administrador. Se você já estiver usando uma conta de administrador, já vai iniciar o download da ISO. Uma outra maneira para você fazer a instalação da ISO, aqui no site da Microsoft, você clica o botão direito, e depois inspecionar. agora o navegador que já simula a exibição de um celular. Inclusive, eu posso alterar o modelo aqui. Após fazer isso, você aperta o F5 para atualizar a página. Porque aqui no modo de celular, ele já me dá a opção de baixar a ISO diretamente no site. Inclusive, eu posso fechar aqui agora, clicando no X aqui. E agora eu posso então baixar a imagem de disco do Windows 10, arquivo ISO, diretamente do site da Microsoft. Você então seleciona a edição, que é mais nova que o Windows 10 de maio de 2019. Clique em confirmar. e seleciona o idioma. Clique em confirmar. E aqui você pode selecionar a versão de 32 bits ou de 64 bits. Veja que recebi na mensagem aqui, que o link é válido por 24 horas a partir da hora de criação. Eu vou clicar então em 64 bits. Selecione aqui o local onde será feito o download. Inicie aqui o processo de download da ISO original do Windows 10. E bom pessoal, finalizamos aqui mais este vídeo. E se o conteúdo foi útil para você, clique no joinha abaixo deste vídeo e também compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. E aí